Sejam muito bem-vindos a este canal magias e bruxarias para todos os fins me chamo pai Alex Diogun e hoje a oração que aqui estou trazendo é de virar não só a cabeça e os pensamentos da pessoa amada mas de pegar pesado e virar toda a sua vida de cabeça para baixo o fazendo-se desesperar ao ponto de não suportar mais tanta pressão e vir correndo lhe procurar esta oração que aqui trago é muito forte então só faça se realmente você tiver certeza que a pessoa o qual você está direcionando esta oração é o grande amor da sua vida pois ele virá e virá para ficar oração então pense bem antes de fazer você poderá fazer esta oração sem se preocupar se você estará ou não atraindo energias negativas para sua vida para sua casa ou para a vida da pessoa amada porque na verdade você não estará esta oração ela não traz nenhum mal para você nem para quem for que seja a a única coisa que ela fará na sua vida é trazer a felicidade de volta junto a pessoa amada então não se preocupe com isso porque esta oração é para o amor e eu tenho certeza que se você quer trazer esta pessoa novamente para sua vida é porque você o ama e quer ser feliz e o fazer feliz junto a você e sim você poderá fazer esta oração dentro de casa não se preocupe quanto a isso e esta oração ela tanto pode ser feita por homens como por mulheres ela vai independer do sexo ou da opção sexual da pessoa tanto pode ser feita para o sexo oposto como para o mesmo sexo faça e faça com fé porque o que importa é o amor e a a pessoa amada voltar para o seu lado tanto esta oração como as orações deste canal você não precisa fazer seguindo fase da lua você poderá fazer em qualquer dia ou em qualquer hora mas a única coisa que eu aconselho é você escolher um dia e uma hora que você possa estar concentrada nesta oração depositando sua fé e sua confiança sem ninguém tá atrapalhando o andamento da oração e se você fez a oração corretamente e mesmo assim a pessoa está demorando a voltar para sua vida faça novamente porque muitas vezes acontece de ter energias negativas atrapalhando a volta da pessoa amada então se você sentir vontade de fazer mais uma vez duas vezes faça porque o que importa é a pessoa voltar para sua vida e só uma dica a oração se torna bem mais pesada se feita dentro do horário que a pessoa amada estiver dormindo então se você puder fazer de madrugada o efeito será bem mais pesado sobre a pessoa amada agora vamos para a oração mas antes não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like lembrando que assim feito você estará ajudando a divulgar esta oração em favor da sua causa agora segue a oração Gira mundo que pelo mundo giraste gira e bagunça a vida de fulano de tal que assim seja e que assim esteja de pernas para o ar cabeça virada e consciência pesada dia dia e noite ficarás por ter partido e sozinho me deixar nem desejo terás por outro alguém nem vontade de comer nem bebê e nem de casa sair nem com amigos ou amiga se divertir ou se levantar para trabalhar e tudo que fizer que seja sem vontade sem ânimo e sem coragem pois este é o preço que fulano de tal a de pagar enquanto não voltar para mim falar o seu nome pois a partir de hoje em seus caminhos pedras rolarão portas se fecharão e eixo gira mundo com seus ventos um de soprar e soprar e soprar e soprar até fulano de tal balancear e tombar e cair aos meus pés e só irá se levantar quando minhas mãos ele segurar e se eu o estender pois primeiro ele irá sofrer para aprender a nunca mais me deixar gira meu eixo meu eixo gira mundo nos caminhos de fulano de tal o fazendo entender que eu falar o seu nome sou a única pessoa pessoa nesta vida que poderá lhe fazer feliz que sua vida só terá sentido se ao meu lado fulano de tal estiver e se ele escolher viver com outro homem ou com outra mulher será de mal para pior pois nunca se entenderão e sempre brigarão e nem vontade terão de junto estar e logo enjoarão um do outro e irão se distanciar que sinta seu coração doer seu corpo tremer suas pernas faltar e vontade de chorar enquanto tanto para mim falar o seu nome não voltar gira mundo que pelo mundo giraste e vento soprastes sopra bem forte o meu nome falar o seu nome para fulano de tal ouvir se assustar e se desesperar e em mim falar o seu nome pensar e sentir vontade de me procurar e para o meu lado voltar não te dou mais de um dia fulano de tal pois você já teve tempo demais para pensar quem hoje gira a te buscar eixo gira mundo que a força te me trará muito obrigado meu exu gira mundo que pelo mundo giraste e hoje me ajudaste a me trazer fulano de tal que assim seja que exu gira mundo possa trazer a pessoa amada novamente para sua vida um abraço e até o próximo vídeo